Hoje eu vou ensinar a vocês como se faz sanduíche e pizza. Vamos lá? Pegue uma fatia de pão. Coloque o seu bielo de pêssego. O molho de tomate. O tomate. O salão. Azeite. O salão. Um pouquinho de azeite. A mussarela. O волho de tomate. E o timbre. E o recorte com morena. Leve a porta até o quesdeiro. Minhas mãos me entrego Me alegro, grito glória Então eu danço, canto Pulo alto, me entrego Me alegro, grito glória Eu celebro, eu louvo Eu ergo minhas mãos a Ti, Senhor Me alegro, grito glória